Eu tenho uma palavra de Deus para você que está ouvindo esse vídeo agora. Você sabia que tem momentos que Deus tira algumas pessoas de cena para que o nosso milagre venha a acontecer? Que isso, pastor? Diego, eu não estou entendendo esse vídeo. Se chegou até você porque Deus está falando com você, tem momentos que Deus tira algumas pessoas. Sabe por que Deus tira? Porque elas não estão preparadas para viver e vivenciar o que Deus já preparou para você. Alá, eu quero levar a ruminência. Eu estou sentindo a presença de Deus. O Senhor está dizendo nesse vídeo, não questiona por algo que você perdeu. Não questiona por algo que saiu da tua vida. Não questiona se alguém falou mal de você. Não questiona se você teve percas. Eu quero profetizar na vida de alguém, trazer uma resposta de Deus. Você não pediu uma resposta de Deus, está aí triste, desanimado. Quem sabe você está vivendo um momento de perca, de sofrimento, de traição. Um momento de inveja, um momento de calúnia. E o certo sai por errado e o errado sai por certo. E você está aí. Mas você não precisa se justificar não. Deus está contigo. Olha, escuta bem aqui. Ouça o que o Espírito Santo Deus está dizendo. O Senhor está dizendo, levanta a tua cabeça. Sabe por quê? Aleluia. É sinal de prova. É sinal de vitória. Quanto mais é maior a luta, maior é o que Deus vai fazer na sua vida. Recebe aí na tua casa, esse vídeo é pra você mesmo. Escute, presta atenção. Quem sabe aí tu está sozinho. Ou sozinha frustrada. Mas Deus está dizendo, eu tirei. Porque eu quero fazer coisa grande na tua vida. Coisa grande na tua história. Gente que perdeu. Pessoas que perdeu. Aleluia. Coisa sobre a tua vida. Mas eu tenho uma palavra profética. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ó, o que Deus tem preparado pra você é muito maior do que aquilo que você já viveu. Aleluia. O que Deus já preparou pra você, pra tua casa, pra tua história. É muito maior de Deus. E nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, nessa manhã. Você que está vendo esse vídeo. Deus, ele arrasga o projeto de Satanás. Deus está rasgando o projeto do inferno contra a tua vida. O Senhor está dizendo, alegra. Sabe que muitas das vezes... Escute bem. Tem coisa que a gente que acha é maldição, mas não é benção. Não reclama que algumas coisas saíram da tua vida. Algumas coisas se perderam. É Deus te dando livramento pra tua história. E o que Deus está preparando é muito maior do que você está pensando. Ó, Salmo 23. Deus está preparando uma mesa perante os seus inimigos. E o seu cálice transborda. Certamente que a bondade do Senhor seguirá. E tu habitará na casa do Senhor por longos dias. O Senhor está dizendo, erga tua cabeça. Você vai ver o que Deus vai fazer. Muitas das vezes Deus nos tira de cena. Não é pra maldiçoar. E tem mais. Escuta a voz do Senhor. Essa prova que você está passando aí, não é pra te matar não, viu? Essa prova que você está passando aí, não é pra te envergonhar. Mas esta prova é pra te abençoar. Essa luta aí é pra te exaltar. Você está no processo. E esse processo é pra você ser uma pessoa melhor. E palavra de Deus. Quem te viu e verás. E não tardará. O que Deus vai fazer. Na tua vida. Amém, meus irmãos? Você gostou do vídeo? Recebeu essa resposta de Deus? Compartilha com seus contatos. Com seus amigos. Porque tem alguém agora, nesse momento. Que está precisando também ouvir. A voz do Senhor. E diga através desse vídeo. Que essa pessoa não está sozinha. Deus está abraçando. Deus está cuidando de tudo. Deus vos abençoe a todos. E a graça e paz do Senhor Jesus. Deus vos abençoe a todos.